A CIDADE NO BRASIL Porque um lado está mais enferrujado e o outro não está Vê essa armadilha pesada de ferro nessa área É um bom indicador de que pode ter alguma trilha e até uma estrada por aqui Porque a maioria dos caçadores não trabalha muito longe da estrada Joe, eu acho que essa área foi remexida É, pois é, tem razão Agora Matt, o que é aquilo ali? Bitucas de cigarro Um tipo de barra energética Seis gramas de gordura até que ia ser uma boa agora Acha a barra, depois você comemora É, esse caçador não era muito consciente a respeito do meio ambiente, né? Oh, não me provoca Mas a atitude relaxada desse caçador vai acabar sendo útil pra nós Isso aqui é ouro nesse ambiente E ainda tem alguns fósforos na caixa Ela está um pouco molhada e é difícil dizer se vão funcionar ou não A gente tem que decidir o que vai fazer, Matt Já que a gente viu essa armadilha, eu acho que seria uma boa ideia esperar e nos preparar pro longo período Eu não gosto muito dessa ideia Eu acho que a gente devia ser mais proativo e tentar achar a trilha desse cara Essa é a diferença entre mim e o Matt Eu quero ser mais proativo Nesse momento, o Matt quer acampar Ele gosta de ficar assim na natureza, é isso que ele faz Acho que a melhor atitude agora é seguir em frente e fazer o abrigo Fazer uma trincheira, ficar aquecido e confortável à noite pra esperar o caçador voltar Todos os sinais indicam que essa armadilha tem sido usada e que alguém vai voltar aqui A gente não tá sofrendo agora, então seria bom a gente seguir em frente e construir um abrigo Eu não gosto de ser reativo Esperar o cara voltar é colocar o meu destino nas mãos dele E de onde eu venho, nós não fazemos isso Eu não quero ficar abrigado Mas por outro lado, eu também não quero entrar numa competição com o Matt Então, eu vou engolir esse sapo Bom, já que é assim, se você vai trabalhar no abrigo Eu posso tentar acender uma fogueira pra gente Tá Hum, isso tá muito bom, Matt Coisa fina, né? Uma delícia Isso, senhor Ou mexilhões cruz Ainda pergunta, cara Eu tava dizendo pra mim mesmo, quando eu tava tentando acender o fogo O cara, se ele pegar o peixe e eu não conseguia acender o fogo Eu não tava muito afim de comer sushi, não Ainda tinha muito mais peixe por lá? Ah, cara, eu vi alguns E eu consegui pegar esses aí em meia hora, então, sei lá Acho que se eu recolocar a armadilha, meu palpite aqui pela manhã, vai ter muito mais peixe lá Houve a minha ideia Amanhã A primeira coisa Eu queria sair pra ver se eu encontro a trilha desse cara Se eu achar a trilha Matt, a gente tem, tem que seguir essa trilha Tá, eu concordo com isso Eu acho que a gente devia continuar pensando em... Em achar comida por precaução Eu já rastrei pessoas no Afeganistão, onde eu levei de um a dois dias Eu sou totalmente realista quando se trata desse tipo de coisa Sobretudo num ambiente desafiador como esse Acho que a gente vai ficar aqui alguns dias e vamos precisar de peixe É, a gente tem um abrigo muito bom que... Com certeza vai proteger a gente a longo prazo Mas esse não é o meu plano de jogo Sabe, cara, eu devo admitir que eu adoro essas cabanas É muito bom ficar totalmente fechado com uma fogueira nos aquecendo É, Matt, não tenho a menor dúvida que isso tá anos luz à frente de ontem à noite Já morei numa cabana como essa Não era muito maior que essa, mas por três anos Três anos É É muito tempo pra morar numa coisa dessas, amigão É Cara, como eu traz uma garota aqui pra namorar? É preciso um certo tipo de pessoa pra apreciar isso, né? Puxa vida Puxa vida Puxa vida Puxa vida Puxa vida Tchau.